Todo mundo curte comemorar o seu aniversário. A Cicred Centro-Leste também. Promoção aniversário premiado Cicred Centro-Leste 35 anos. Quanto mais usar os produtos da sua cooperativa, mais chances tem de ganhar. São diversos prêmios instantâneos, mais o sorteio de um carro e duas motos zero quilômetro. Promoção válida para associados da Cicred Centro-Leste. Consulte regulamento na sua unidade de atendimento e participe. Certificado de autorização 06-0025-2016. Cicred. Gente que coopera, cresce. Nessa terça-feira, às seis e meia da tarde, a Câmara de Vereadores sediará a primeira reunião do Tribunal Regional Eleitoral com os partidos que disputam as eleições 2016. Segundo informações, participarão apenas os presidentes ou representantes dos partidos comunicados oficialmente pelo cartório eleitoral da 84ª Zona Eleitoral, além da imprensa e convidados. Essa é a primeira reunião para esclarecer dúvidas e apresentar os procedimentos da campanha em 2016, que sofreu diversas alterações em relação aos anos anteriores. O que mais tem preocupado os políticos é o tempo de campanha que passou para 45 dias.